Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde participa de eventos na sede das Nações Unidas. A repórter Luana Karen está em Nova Iorque e tem mais informações. Olá, bom dia. Começa daqui a pouquinho aqui na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a cerimônia para assinatura do Acordo de Paris. Um acordo sobre mudanças climáticas que prevê a redução da emissão de gases poluentes. A expectativa é de que mais de 150 países participem da assinatura deste acordo aqui na sede da ONU. A presidenta Dilma Rousseff estará presente, ela chegou ontem à noite em Nova Iorque. A cerimônia deve começar por volta de 8h30 da manhã no horário aqui de Nova Iorque, 9h30 no horário do Brasil. À tarde, a presidenta Dilma Rousseff concederá entrevista a jornalistas internacionais. A expectativa é que ela retorne ao Brasil ainda hoje. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Luana Karen. E a presidenta chegou ontem à noite a Nova Iorque. Ela foi recebida por manifestantes que gritavam palavras de apoio ao governo dela. E a presidenta divulgou uma nota de pesar pelas vítimas do acidente em uma ciclovia no Rio de Janeiro. Segundo a nota, a presidenta recebeu com tristeza a notícia do acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira na ciclovia Tim Maia, em São Conrado. Ela expressou profundo pesar aos familiares e amigos das vítimas e desejou recuperação aos feridos. Ney Pereira, direto do Planalto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho